Infelizmente nós acabamos de receber uma notícia bastante triste de uma perda, pessoal, uma perda bastante significativa que infelizmente acabou sendo anunciada, deixando assim os seus familiares, os seus amigos abalados e muito entristecidos após esta morte que acabou ocorrendo. É válido destacar, pessoal, que esse ator bastante respeitado e querido acabou, pessoal, nos deixando e ele acabou se tornando, pessoal, enquanto estava atuando, se tornando uma referência no mundo da comédia, né? Então ele sempre demonstrou um grande talento, sempre demonstrou ser um ator extraordinário e agora chegou esta informação triste desta perda bastante significativa, desta perda que foi bastante sentida. No entanto, pessoal, a real causa do seu falecimento não foi divulgada pela sua família, não foi divulgada por sua assessoria de imprensa, então não se tem exatamente do que este ator acabou nos deixando. O que se tem, pessoal, de informação é que foi nesta última quinta-feira que ele acabou não resistindo e veio a nos deixar. Então, pessoal, já trago todos os detalhes desta morte, te conto o que realmente acabou ocorrendo, quem ele era, qual foi as produções que ele participou, já trago todos os detalhes para que você fique bem informado em relação a esta informação. Também, pessoal, uma outra notícia chega e atinge diretamente a nossa querida atriz, né? Cássia Kiss. Chega, pessoal, neste momento esta informação, chega neste momento esta notícia na qual acaba envolvendo diretamente a famosa. Então já vou estar trazendo os detalhes, pessoal, desta informação, desta notícia na qual acabou envolvendo diretamente a famosa artista, a famosa atriz de sucesso. Infelizmente, chega agora nessa triste notícia na qual acaba afetando, na qual acaba atingindo diretamente a famosa. Eu já te conto, pessoal, que notícia triste é essa que acabou atingindo a artista. Além disso, nós temos uma informação urgente que envolve Leonardo. Chega agora, pessoal, esta informação, chega agora esta notícia na onde acabou, pessoal, afetando, na onde acabou envolvendo diretamente o famoso. E eu vou te contar os detalhes desta informação, desta notícia que acabou envolvendo diretamente o famoso cantor sertanejo Leonardo. Eu já vou trazer todos os detalhes desta informação para que você fique também bem informado em relação a esta notícia que envolve o famoso artista, o famoso cantor, né? E que envolve até mesmo sua esposa Poliana Rocha. Eu já te conto os detalhes. Antes, pessoal, do trazer todos os detalhes destas informações, só peço a você que deixe um like e que você se inscreva no nosso canal e também ative o sino das notificações, que assim você não perde nada, não perde nenhum de nossos vídeos. E agora, sem mais delongas e sem mais enrolação, vamos com estas informações que acabaram de ser confirmadas. Segundo informações divulgadas pelo site de notícias TV Prime, as filhas de Virgínia Fonseca e Zé Felipe, Maria Alice e Maria Flor estão atualmente na casa dos avós Leonardo e Poliana em Goiânia, enquanto os pais estão em São Paulo a trabalho. Recebidas com muito amor, as crianças têm encantado os avós, embora Poliana Rocha tenha sido repreendida por uma atitude com uma delas. Na quinta-feira, dia 18, Poliana relatou que foi chamada a atenção por Leonardo, após expressar que estava com pena de Maria Alice por ela sentir falta do seu quarto na casa dos avós, que está em reforma para comandar também José Leonardo. Poliana comentou que, durante o almoço, mencionou que Maria Alice estava estranhando dormir no quarto de visitas, uma cama de casal, e frequentemente pedia pelo seu próprio quarto e berço, o que a deixava chateada. Leonardo, ao ouvir a história, reagiu dizendo que Poliana estava mimando demais as meninas e que elas estavam em um ambiente confortável e adequado. Poliana refletiu sobre a situação, admitindo que tem dificuldades em controlar o desejo de mimar as netas, apesar das críticas, abre aspas, para de ficar dengando demais essas meninas, se denga demais, disse Leonardo para a esposa. Poliana está reformando o quarto dos netos pela terceira vez, um projeto que começou sem o conhecimento do cantor. A mudança foi motivada pela chegada de José Leonardo, que acontecerá nos próximos meses, e Poliana também planeja uma reforma em sua suíte, destacando o projeto luxuoso que está por vir. Mas e você, pessoal, o que você pensa sobre toda essa situação? Deixe sua opinião abaixo nos comentários e já vamos para a próxima notícia. Segundo informações divulgadas pelo site de Notícias TV Prime, Kassia Kis não faz mais parte do elenco fixo da Globo. A emissora vem adotando uma nova política para reduzir custos e tem dispensado diversos artistas nos últimos anos. A atriz, de 66 anos, não teve seu contrato renovado. Apesar disso, ela ainda poderá ser contratada por obra. A informação, divulgada pela colunista Mônica Bergarmo, da Folha de São Paulo, confirma os novos tempos da maior emissora do Brasil. A Globo tem feito diversos ajustes para cortar custos nos últimos anos. A emissora confirmou o desligamento de Kassia Kis, criticada por seu apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro, ao mesmo tempo em que é defendida pelos apoiadores do político, Kassia Kis tornou-se um dos assuntos mais comentados nos últimos anos, especialmente depois da derrota de Bolsonaro nas eleições de 2022. O papel mais recente de Kassia Kis na Globo foi executiva de Cidália Baços, na novela Travessia, em 2022, escrita por Glória Pérez. Durante a novela, mesmo aqueles que criticaram a atriz reconheceram o seu grande talento diante das câmeras. Kassia estreou na Globo em Caracar, em 1979, e continuou trabalhando na emissora até se transferir para a manchete, onde interpretou Maria Marruá, na primeira versão de Pantanal, em 1990. No mesmo ano, ela retornou a Globo no papel de Ana Lúcia em Barriga de Aluguel, e ao longo de sua carreira, Kassia colecionou elogios e prêmios, sendo reconhecida pelo público especialmente por suas personagens antagonistas como Adima Guerreiro, em Portos dos Milagres, em 2001, e Merícia, em Amor e Eterno, de 2012. Eu deixo aqui, pessoal, nossos sinceros agradecimentos a Kassia Kis, que sempre produziu, sempre esteve presente em grandes produções da Rede Globo de televisão. É uma pena que ela acabou sendo demitida. Mas se você o que pensa sobre tudo isso, qual é a sua opinião, deixe aqui abaixo nos comentários e vamos para a próxima notícia. Agora nós recebemos uma informação às pressas. Uma notícia acaba de ser anunciada, acaba de ser confirmada nestas últimas horas, onde envolve, pessoal, um querido ator de sucesso que infelizmente veio a perder a sua vida. No auge de seus 94 anos, ele, que se tornou um dos maiores ícones da TV norte-americana, acabou, infelizmente, nos deixando. E esta perda foi bastante sentida. Segundo as informações do site TV Prime, veio a morrer o grande ator Bob Nelhart. Eu deixo aqui, pessoal, todos os nossos sentimentos aos familiares e amigos após essa perda devastadora. Eu deixo aqui, pessoal, todos os nossos sentimentos aos familiares e amigos após essa perda.